Seguinte, a gente começou a ver esse embólio aí, a gente jogou em janeiro, a WTorre cedeu para a gente jogar dia 6 de janeiro, nós já detectamos que estava saindo a borracha, grudando na sola, o calor muito forte, a sola da chuteira, descolava da chuteira, então aconteceu tudo isso aí, a gente até, nós no sábado e a Escola de Samba, o Paulinho, no domingo, a Zé questionou a WTorre, falou, isso aqui vai ser trocado, já está no planejamento, vai ser trocado, isso aí não deu certo, era uma coisa nova que acabou não dando certo, mas que seria trocado. O Campeonato Parado. Isso, o Campeonato Parado. Aí, chegamos e achamos que ia ser trocado, aí começou o Campeonato Paulista, teve dois ou três jogos no Allianz só. Dois ou três, isso. E aí, teve contra o Santos, que deu aquele problema, que deu junto com nós, é o mesmo problema, né? E deu todo esse sembróio, né? A gente, até se... O Abel já estava reclamando no final do ano passado. Exato. Aí, o que aconteceu? Aí, aconteceu tudo isso, a gente estava esperando acontecer alguma solução, porque falaram que era dois jogos, que ia só esperar, tal, aí depois de dois jogos, falou que não, no mata-mata volta, aí do mata-mata já não sabia nem se a final ia ser lá. Foram seis jogos em barulho até agora. Então, assim, a gente procurando o Palmeiras para tentar ver alguma situação também, não conseguiu conversar. A própria imprensa não conseguiu. A própria imprensa não conseguiu. E a gente tem um canal ali com a W Torre, pensamos que antes de fazer um protesto, que o maior protesto é nós iremos lá e falar com ele diretamente, né? Falar que, obviamente, se não nos fosse recebido, a gente ia fazer um protesto na frente da W Torre. Mas, gentilmente, como sempre, né? A gente, em termos de... Falo para vocês que, às vezes, nos bastidores aí, vocês não sabem, mas todas as festas aí que a gente... Na nossa gestão, até das gestões passadas, a W Torre sempre ajudou a gente, né? Sempre ajudou a gente. Na verdade, a gente é mais ajudado pela W Torre do que pela diretoria do Palmeiras em termos de festa, né? Em termos de festa, de ajudar, de quebrar galho, de... Isso aqui. Lógico que é tudo alinhado com dois, mas, às vezes, a gente não consegue liberação do Palmeiras, mas consegue liberação da W Torre, né? Visto na Cotuboca Júnior, que a W Torre liberou umas situações, o Palmeiras não queria liberar, entendeu? Então, assim... E, mas graças a Deus, a gente tem uma abertura muito boa lá e a gente pediu essa reunião com eles, fomos bem recebidos e perguntamos tudo e vamos falar tudo o que a gente falou e o que a gente perguntou, o que a gente questionou e tudo mais. Vamos falar referente ao... Antes de falar do gramado, vamos falar do dinheiro, porque, no final, nós falamos do gramado, tudo mais falamos do dinheiro que a W Torre deve ao Palmeiras, né? Que é uma das coisas também importantes, porque como se a W Torre não está pagando ao Palmeiras? A W Torre tem que pagar ao Palmeiras, não é isso? Se não pagar, tem que estar na justiça para... Só que a gente ouve muita coisa aí e tudo no ar, o Palmeiras não vem e fala, se é o palmeirense, eles não pagam e estamos fazendo isso e aquilo, pá, ou... Entendeu? Então, assim, eles não dão uma satisfação, a gente não sabe. O que palmeirense sabe? Não sabe. Aí, a gente foi e perguntou isso para a W Torre. Falei, mano, e a questão do pagamento? Vocês não estão pagando? Como é que é? Você entendeu? Vocês estão devendo ao Palmeiras, não vão pagar. Ele falou, não. A dona Sandra, que é a proprietária da W Torre, esposa do saudoso Walter Torre, ela falou, não. Ela já falou que vai pagar, já deu entrevista que a W Torre deve ao Palmeiras e que quer pagar e vai pagar. Só que está na corte arbitral a dívida que precisa pagar, porque ela não sabe o quê, a W Torre não sabe quanto que eu preciso pagar. E isso, o valor e o prazo definido para pagar, quem vai decidir é a corte arbitral. Porque quando você tem um conflito de eu devo isso, o outro deve aquilo, você vai para uma corte arbitral. A W Torre falou de um dos questionamentos, de um dos valores que o Palmeiras deve para a W Torre também. que é questão de cadeira, mas ele falou do camarote, porque o Palmeiras pega, acho que quantos camarotes? 15 camarotes, todos os jogos, sempre, que não está no contrato. Você entendeu? Tem isso. E tem outras coisas que o Palmeiras também... Mas isso aí tudo bem, é discutível. Isso discute na corte arbitral. Eles falam que o Palmeiras deve isso e que eles devem aquilo. Palmeiras também não. Eles devem isso e nós devem aquilo. Está sendo decidido na corte arbitral. A corte arbitral é para isso. Quando dois lados não se entendem, a corte arbitral vai analisar as coisas e vai dizer, você deve tanto. E tem até o dia tanto para pagar. Pronto. Em janeiro de 2023, ou seja, um ano atrás, um ano atrás, falaram que foi fechado a corte arbitral. Ia ser concluído a corte arbitral. Tipo, ia bater... Ó, vocês devem isso para o Palmeiras... Ia decidir. Ia decidir. E aí o que acontece? O Palmeiras colocou mais coisas dentro do pedido. E aí a corte arbitral está analisando e ainda não decidiu. Por isso a demora. Ia se fechar no número e no prazo em janeiro de 2023 e está na corte arbitral para... Estender o... Estender isso aí. Foi o que foi passado. Se é isso ou não, é a única versão que a gente tem. De um lado só. De um lado só. A gente queria ouvir o Palmeiras. Que, na verdade, procurou primeiro o Palmeiras. Sim. Depois, né? No nosso entendimento, nós tínhamos que cobrar a W Torre. Mas, porra, como que a W Torre dói a ver o Palmeiras? Então a gente tem que cobrar a W Torre. E, ah, como que a gente vai cobrar a W Torre? Ouvindo a W Torre. Perguntando, questionando. E aí, vai pagar, não vai pagar? Ah, o que está acontecendo? Por que vocês não vão pagar? E a gente fez isso hoje na reunião para eles. Mas vocês não estão pagando? Por que não estão pagando? Né? Por que não estão pagando? Por que não vão pagar? O que está acontecendo? E eles explicaram isso. E a gente está passando isso. E a gente pede, né? Se o Palmeiras tem alguma outra versão que não seja isso, que chegue e estarece para a coletividade palestrina. Né? Fala ali, ó. Não, é isso mesmo. Estamos na Corte Habital. Estamos esperando a Corte Habital decidir. Entendeu? Porque pode ser mais, pode ser menos do que está pedindo. Não sei. Né? O que foi nos informado foi isso. O que a gente tem de entendimento que se está na Corte Habital, é a Corte Habital que decide o quanto deve e o que deve pagar e quando tem que pagar. Então, é isso. Eu acho que chegamos a esse ponto por falta de diálogo. Com certeza. Porque precisar de uma Corte Habital para dois parceiros comerciais, porque foi bom para o Palmeiras, eu acho que o contrato que fez lá atrás, muita coisa não priorizou o Palmeiras. Com certeza. Muita coisa não priorizou o Palmeiras. Muita coisa não protegeu o Palmeiras. Então, algumas coisas eu questiono como o Palmeiras assinou lá atrás. Mas tudo bem. Mas de toda forma, foi bom também para o Palmeiras. Não foi de todo ruim. Tem as partes boas, com certeza. Tem as partes boas. Mas podia ter sido melhor protegido, avaliado, analisado lá atrás. Aí, quem está lá atrás, não vamos ficar criando especulações aqui. Certo? Mas também foi boa a W Torre. Então, se nós somos parceiros comerciais, e assinamos um contrato, o contrato tem que ser cumprido. Por que não está sendo cumprido? Então, por causa de birra, teve problema Paulo Nobre e a W Torre. Teve problema Galiote, mas foi até menos com a W Torre, mas continuou. E agora com a Leira, acho que aumentou. Estourou, né? É, estourou. Mas por quê? O que está acontecendo? Falta de diálogo? A gente falou que não. Existe um diálogo. Lógico que algumas coisas são difíceis, mas existe o diálogo. E tudo que... Por exemplo, o negócio do gramado. Tudo que eu questionei. Pô, tanto o show... Questionou até o negócio da agenda do show. Tanto o show não vai ficar do lado de fora. Eu quero saber o que está cuidando disso aí. Não está no contrato que tem que... Ele falou, Jorge, seguinte, a agenda de show... Por exemplo, o show que a gente faz é coisa de dois anos. Por exemplo, vai... Já tem agenda de show para 2025. Não é show que se vende agora para cantar do domingo que vem. É coisa de um ano. Um ano e meio. Então, assim, eles pegam mais ou menos o planejamento das tabelas do ano anterior. Por exemplo, vai fazer 2025. Ele pega a tabela de 2024. Vamos dizer, vende 2024. Vai pegar de 2023. Mais ou menos os jogos principais caem. Ele tira uma base. Tira uma base. E aí vai alinhando com o Palmeiras. E, segundo ele, falou muito bem do... Do que saiu agora do Cícero. Que o Cícero fazia muito esse papel. O Cícero, o Buose. Entendeu? Falou muito bem deles. Nesse sentido. Que o ano passado a gente ia jogar muito menos no Allianz Parque do que a gente jogou. Mas, né? Conseguiu, né? Negociar. Porque, assim, ele fala assim, vai ter shows que está marcado, mas não está confirmado. Então, a gente pode, por exemplo, ah, o... Alterar. Fulano vai cantar aqui. Dá para alterar. Agora, tem jogo, tem show que não dá para alterar de jeito nenhum. Muito grande. Vai cantar o Boccelli. Sei lá quem é aquele que falou o nome lá. Boccelli, né? Porra, isso aí não tem como alterar. Mas, por exemplo, vai ter show que dá para fechar só o Gol Norte. Menor expressão. Ou deixar o palco e, mesmo assim, o Gol Norte abrir. E assim vai. Então, assim, mas ele fala que vem sendo alinhado com o Palmeiras. Certo. Se isso é verdade ou não, eu acredito neles no que está me falando. Tem o Palmeiras que vem e fala, não, mentira. Ou verdade. Certo. Não, estou falando é isso mesmo. Você entendeu? Está tudo alinhado. Então, a gente quer uma abertura para o Palmeiras para conversar com o Palmeiras também, para entender. Não só eu, para a gente passar para a torcida do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras quer entender. É uma dúvida geral, certeza. A torcida do Palmeiras quer entender. A torcida do Palmeiras quer entender o que está acontecendo. Então, e por que é que não existe diálogo? Falamos do... Aí chegamos e falamos do campo. Ele falou, Palmeiras estava ciente disso aí, do que estava acontecendo. Vocês não informaram o Palmeiras? Porque eu vi uma entrevista que fala que o Palmeiras não faz vistoria, vocês não deixam. Não. Ele falou que o Palmeiras sabia tudo. o Palmeiras tinha ciência de tudo, que inclusive o primeiro problema que teve com esse material, que esse material é de borracha. Esse material deu problema lá na academia de futebol. Primeiro deu lá. porque está na validade da fabricante da empresa Soccer Games de 10 anos. Está na validade. Eles vinham com o laudo da empresa. A empresa deu isso, só que o primeiro problema foi lá na academia de futebol. E eles resultam, eles imputam esse problema na poluição e no calor excessivo que teve. E como lá é perto da marginal, a poluição é muito maior, deu problema primeiro e depois deu aqui. E tanto lá que deu, e editou o campo lá e deu aqui, Palmeiras já estava ciente. Já estava ciente. Como está ciente das coisas que vêm acontecendo agora. Vou estar falando para vocês, eles falaram que seis ônibus, seis ônibus, seis ônibus, seis não, é oito, oito, oito aviões foi contratado de Portugal para trazer a cortiça, né? Então vai mudar o material, vai sair do plástico, da borracha térmica para a cortiça, a cortiça é esse aqui, aí você pode, a cortiça é esse aqui, vou pôr um pouquinho aqui, deixando o copinho? Tira o copinho aqui. Aqui, aqui, aqui? Toma aí, faz o zoom aqui, deixa eu tirar aqui, vai. Aqui, entendeu? Então, eles contrataram oito, oito aviões para vir trazer a cortiça, de Portugal, houve um atraso, eles tinham uma previsão, houve um atraso por causa do carnaval, teve uma, que lá também é feriado, lá em Portugal também não sabia, segundo ele, lá era feriado, houve uma situação disso, e que atrasou, e que já chegou dois aviões, eles já colocaram lá, eles estão trabalhando, porque nós questionou, pô, mas não estou vendo ninguém trabalhar, estamos aqui, tem muita, ele falou, não, ninguém trabalha durante o dia, é de noite, estava trabalhando, na época, para retirada, de noite, por quê? Porque, na retirada, estava tirando, e o calor estava grudando mais ainda, estava ficando mais duro e pesado, então, eles esperavam para a temperatura cair, a pintura do ambiente cair, as coisas para poder tirar com mais facilidade, entendeu? Oi? Pode jogar aqui? Isso, você entendeu? Então, chegaram a estragar quatro máquinas. Isso, chegaram a estragar quatro máquinas, segundo eles, e aí, aí que acontece, aí que acontece, veio oito aviões, não, não, contrataram oito aviões, chegaram dois, de cortiça, já jogaram o desses dois no campo, nós pisamos lá no campo, estamos no campo, vimos a macia, está aparentemente bom, com as cortiças, quatro aviões estão parados no aeroporto, porque a Avigra... É a carga. Avigrago. Avigrago? É Avigrago? Aviagro. Aviagro tinha que fazer a liberação. Parece que já se liberou, porém tem que passar pela Polícia Federal primeiro agora. Entendeu? Passou pela Aviagro, agora vai passar pela Polícia Federal. Ele acredita, que até sexta-feira tem essa liberação. Tendo essa liberação da sexta-feira, ele vai pegar esses quatro cargas desses quatro aviões, vai jogar, vai terminar de jogar, até domingo. Até domingo. Vai trabalhar em canção finalmente até domingo. Para segunda-feira, já está liberado domingo mesmo, mas segunda-feira, está liberado o Allianz Parque para jogo. Ele garantiu que se não tiver nenhum atraso na Polícia Federal até sexta-feira, segunda-feira, o Allianz Parque está liberado para jogo. Os dois navios, os dois aviões que faltam a vir, os dois aviões que faltam a vir, vai ser para guardar de estoque. Certo. Então, os seis, os dois que já veio e os quatro que estão no aeroporto, são seis, eles contrataram o oito, esses seis já resolve. Certo? Resolvendo, os outros dois que vão vir depois, é só para estoque. Certo? Vai estar liberado para o Palmeiras já fazer o teste que quiser. A avaliação. Na segunda-feira, na segunda-feira, a W Torre já entrega o campo. Pronto para ser avaliado? Pronto para ser avaliado. E falou o seguinte, que o laudo da FIFA para a CBF, para a Federação Paulista, não precisa, demora 30 dias para tirar o laudo da FIFA. Certo? Não precisa. Não precisa. Vai ser tirado, mas para jogar o Paulista, para jogar o brasileiro, não precisa o laudo da FIFA. Só para a Comembol. E ele garantiu que para a Comembol, para o jogo da Libertadores, já tem a... Vai ter o laudo, vai ter tudo, já está... Não vai ter nenhum problema para a Libertadores. Certo? Então, ou seja, se a Polícia Federal liberar até sexta-feira que ele acredita, perguntei mais e aí, qual que é a expectativa? Não, acredito que até sexta-feira, né? Já está liberado porque a Viagro já liberou, certo? Então, até sexta-feira, acho que a gente já consegue ter essa liberação. Então, a gente vai fazer um trabalho para que domingo... Por quê? Porque dia 27 é a semifinal, não é isso? Sim. E o antigo regulamento do Paulista era sete dias, sete dias, para decidir. Agora é dez. Então, você pega 27 menos 10, 17. 17 é domingo. Dia 17 é domingo. Então, só que domingo não conta, cai para segunda-feira. Então, domingo em si vai estar liberado para segunda-feira, vai estar liberado para o Palmeiras fazer o teste que quiser e se quiser indicar o... O Allianz, ele pode indicar. Certo. Entendeu? Aí você vai falar mais, pô, mas o Palmeiras vai querer que a federação regularize... Eu perguntei mais, tudo bem. Vocês têm a... O Palmeiras está ciente que segunda-feira pode ser liberado? Essa informação que você está me passando, o Palmeiras tem ciência? Certo. Ele pegou. Tem. Tem ciência. tudo que é falado, tudo que é feito aqui é passado para o Palmeiras. Entendeu? Entendeu? Então, assim... O que foi, pessoal? Eu vou a palavrinha ali, a letra ali. Ah, mancha atrás. Professor Pasquale. Vai só ler. Seu beijo de vídeo programado do Allianz Parque. Vamos lá. Então, o que eu estava falando mesmo? As datas... Isso, então, assim... Eu perguntei, pô, mas... Legal, mas o Palmeiras está ciente para... que segunda-feira já pode fazer o teste e agilizar com a federação paulista. Para quê? Para a semifinal. Ele já falou que a semifinal pode ser aqui. Se, claro, caso os jogadores do Palmeiras na segunda-feira aprove, você entendeu? Né? Não, eles estão cientes, sim. O que eu estou falando para vocês, o Palmeiras está ciente. Certo. E o Palmeiras não trouxe isso para a gente. O Palmeiras não abre nada. Não abriu nada. Então, assim, nós estamos passando para vocês em primeira mão tudo o que falaram para nós hoje lá. Entendeu? Tem mais coisas que daqui a pouco eu já falo mais, mas no campo é isso. Certo. No campo foi liberado os aviões pela Aviagro, agência reguladora que autoriza a entrada desses materiais orgânicos no país e que até sexta-feira provavelmente a Polícia Federal faz a liberação, fazendo a liberação já era e até domingo ele faz esse trabalho no campo. Da troca. Da troca não, de colocar, que já fez, tirou os plásticos, os negócios. Por isso que ele fazia a noite por causa do aquecimento. Aí agora... É que não é a grama que troca. Isso. Não é a grama, é só o composto. Só o composto. Né? Aí tirou a bochinha e colocou esse material aqui, que é na casca de uma árvore, que é quase rolo de garrafa, sabe assim? Entendeu? Segundo eles, esse material é o mais top, é um dos mais top, porque o nosso gramado, ele falou que o nosso gramado é mais top, tem o do Atlético Paranaense, até ele brincou. Falou, o Atlético Paranaense, lá o gramado é tipo um iPhone sete. Sete. E aí falou, do Engenhão, do Gambá, que o Gambá é metade. Meio termo. É meio híbrido, é metade, metade. Aí ele falou que é um pouco abaixo do nosso. E aí tem o do Engenhão, que é um celular, vamos dizer, sei lá, qual que é o celular que ele falou. E o nosso é o 15. É o que ele falou, né? É uma tecnologia. Certo. Mas a grama, né? Não composto. Composto que não deu certo. Sim. Tá. E aí, pessoal, aí que acontece. Então, assim, a notícia, vamos dizer, mais forte é essa, que segundo a W Torre, até segunda, o campo está liberado. o campo está liberado. Obrigado.